Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vim esperar pegar outro peixe. Que pescaria legal, viu gente? Realmente é uma pescaria assim que é a primeira vez que eu deixo aí de bater a isca artificial. Até porque o pescador esportivo que gosta de pescar tucunaré, para ele largar o tucunaré e ir para outra modalidade de peixe. Só numa situação como essa que a gente está vivendo mesmo. Está muito difícil, o tempo não está deixando, chovendo, ventando muito. O tucunaré não está vindo a isca artificial. Vocês viram que a gente pegou uns lambarias, pescamos ele. No lambari ele está pegando bem. Mas aí o Júnior falou assim, ela tem um mandimuela, um mandim muito bonito. Eu falei, então vamos lá ver se a gente consegue pegar ele. Conseguimos, pescaria legal demais de fazer. Ou, pensa num peixinho que briga bastante na ponta do anzol. Muito gostosa essa pescaria. Da hora que você vir para a Serra da Mesa, não esquece de trazer não, traz a minhoquinha. Minhoxul não adianta, tem que ser a minhoquinha. Anzol pequenininho, anzol número 8. Tá? Uma linha aí 0,25, 0,30, apesar que eu estou pescando com multifilamento, porque eu nem vim preparado para esse peixe. Foi uma surpresa, mas eu coloquei um líder na ponta, de monofilamento. transparente e está dando resultado. O Júnior falou que esses dois que a gente pegou, que a gente mostrou para vocês, disse que ele é pequeno. Ele pega uns assim, de tamanhos consideráveis. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui para mostrar para vocês. Olha o peixe aqui, pessoal. Foi no pau. Olha aí, coloquei um alambarizinho. Joguei uma varinha atrás do barco. Será que está difícil? Vamos tentar. Estou pescando sempre com dois equipamentos. E olha aí, no alambarizinho vivo, no fundo. Pega mesmo. Pega mesmo. Olha ele aí. Na isca artificial eles não estão vivos de jeito nenhum. Mas na isca viva, pessoal, está pegando muito. Está pegando muito. Olha aí. Eita, cunaré. E aí, garoto. Olha aí. Na isca viva eles estão vindo. Vou tirar o anzol dele. Solta. Solta esse pichão. Vai para a água. Opa, opa, opa. Vai. Aí. Foi bonito. Olha aí. Na isca. Anzol, chumbadinha, lambarizinho vivo. Eles estão pegando. Gente, eu vou me apressar aqui. Que está vindo um dilúvio ali. Vou colocar a nossa capa de chuva. Olha lá. A chuva veio aqui, olha. Atrás da gente. Deu a volta. Agora ela está vindo com força. Olha lá como está. Branca. Sumiu até o lago. Olha lá. Está vindo de força. Vou colocar a minha capa de chuva. Proteger os microfones. E a gente dá sequência à nossa pescaria. Olha só, entrou mais um aqui. Vou pegar aqui agora. Oh, 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 oh. Gema, é forte. O que é isso, cara? Estou fazendo muita força não, porque a boquinha dele é morra. Mas esse aqui parece que o tomazinho dele é maior que o outro. É maior que o outro. Peixe forte, pessoal. Esse cara me surpreendeu demais. E não é um peixe, não. Mas é uma raia. Olha aí. Está forte demais, pregando no fundo. Olha o perigo aí. Olha o perigo aí. Agora. Agora a coisa fica feita. Pessoal, olha aqui o ferrão dessa raia. Olha isso. Isso aqui faz o camarada gritar de dor. Cheio de ferrão. Ela tem dois ferrões. Estou segurando forte com o alicate, porque senão... Olha a carona dela. É um outro peixe, mas olha como é que é feio esse peixe. Olha aí. Vou aproveitar que eu estou dominando a fera. Olha isso. Peixe feio. Vou soltar aqui. Vai lá. Água. Eita. Vai lá. Vou te soltar. Tirar essa vara aqui. Olha aí. Vou soltar, hein? Dois, três e... Gente, uma raia dessa, se você chegar a introduzir esse ferrão no camarada, não é brincadeira não. Não façam isso. Quem não tem experiência, não façam isso. Corta a linha e deixa ele embora. É muito perigoso. Eu vou colocar aqui mais uma isca e continuar a nossa pescaria. Não façam isso. Temos mais um final do programa Pesca e Viagem. O programa dessa vez foi muito difícil de se fazer. Muita chuva, muito vento, muita marola. O peixe não estava querendo as nossas riscas artificiais. Mas conseguimos pegar algumas espécies raras que eu não conhecia. Acho que muitos de vocês também não. Foi uma de moela. Até uma raia entrou na nossa linha. O tempo está muito fechado. Eu quero deixar um grande abraço aqui a todos os telespectadores. A você que nos acompanha o programa Pesca e Viagem. Também agradecer ao Silvânio da Eureca que nos cedeu tão gentilmente a sua casa aqui na Serra da Mesa. Para que o programa Pesca e Viagem pudesse vir nessa região, gravar esse programa. Ao Afonso, ao Zé Mário, à Regilaine. Que são patrocinadores do programa Pesca e Viagem. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês em mais uma edição. Muita pescaria para você. Tchau! Pesca e Viagem Pesca e Viagem